No aniversário de Barbosa, você pode ganhar PIX em R$ 6.000. Pizza Seara Sabores com 50% de desconto na segunda unidade. Salgadinhos Elma Chips, leve 4, pague 3. Coca-Cola Lata Pack com 6 unidades, R$ 15,49 no app. Desodorante Abov, 150 ml, R$ 7,29. Smartphone Infinix Smart 6 com 64 GB, R$ 799,90 no app ou em 10x sem juros. Balde 8 litros, kit cabides e organizador empilhável Sanremo por R$ 12,90 cada. Beba com moderação. Aniversário de Barbosa! Aniversário de Barbosa!